Por um acaso, você assistiu o filme Tropa de Elite, onde o crime organizado tomava conta das instituições, da polícia, do congresso, aquilo ali ficava escancarado pra todo mundo? Pois é, talvez você pensou que aquilo ali era uma ficção, né? Não era não, era uma denúncia, não é à toa que o cara que fez o filme precisou sair fora do Brasil. O sistema é bruto, né? O negócio é tenso. Tá, mas por que eu tô falando disso agora? Tá acontecendo uma coisa, sabe, histórica no Brasil, em especial em São Paulo, e ninguém tá percebendo. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Coronel da Polícia Militar diz ver indícios de interferência do PCC nas eleições paulistas. O coronel afirmou que todas as energias da PM estão dedicadas ao combate da interferência do crime organizado no processo eleitoral. E aí atingiu o sistema em cheio, né? Segundo ele, os indícios da interferência de facções estão presentes em diversos municípios. As declarações foram dadas no 18º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado entre terça e essa quinta-feira, no Recife. Presta atenção, só pra você entender. A gente noticiou uma matéria de jornal que numa região do Rio de Janeiro, as milícias e o crime organizado fizeram bloqueios e impediram que candidatos de um determinado espectro político chegasse pra fazer campanha. Ou seja, só em prol de um determinado presidente, isso em 2022, né? Que podia fazer essa campanha. Se alguém da direita chegasse lá, as facções falavam, ó, pisou aqui e morre. Nós vamos meter bala. Resultado, foi votação recorde pra esse espectro político nessa região do Rio de Janeiro. Se você já sabe do caso, coloca no comentário, que eu não vou nem citar a cidade, tá? O negócio é roxo mesmo. Enfim, mas a grande verdade é que isso aconteceu. É fato. Sabe? Não investigaram, não partiram pra cima. Os caras que ganharam lá, com os deputados, né? Com esse escândalo absurdo, ficou por isso mesmo. O Tarcísio resolveu fazer diferente. Falou, não, aqui eu vou investigar. Eu vou procurar. E o Tarcísio, se essas investigações forem, sabe, feitas, a cabo mesmo, vai ter uma lista tão grande de candidatos, de deputados, de senadores, de membros, inclusive do judiciário, de tudo que pode estar envolvido nisso, que vai ser gigantesca. Você tem noção da caixa de Pandora que é isso na mão do Tarcísio Freitas? Deixa eu contar uma historinha pra vocês, tá? Existe um país, Pictito, chamado El Salvador. Lá tem um presidente chamado Nahib Bukele. O Nahib Bukele, ele começou sendo prefeito de uma cidade. E como prefeito dessa cidade, ele fez exatamente o que o Tarcísio tá fazendo. Ele enfrentou o que as pessoas não tinham coragem de enfrentar. O crime, as gangues. Então, ele foi, fez um trabalho de inteligência e conseguiu fazer com que as gangues saíssem da sua cidade. Isso ganhou repercussão nacional. E Nahib Bukele virou presidente do país. implementou o mesmo plano, o mesmo sistema, varreu as gangues de El Salvador. Hoje ele é o presidente mais bem avaliado do mundo. Mais bem avaliado do mundo. Tarcísio fez o dever de casa. Como governador, ele vai entregar uma São Paulo com muito menos PCC. E cá entre nós, se ele alcança candidatos que estão vinculados ao PCC, é só a polícia fazer uma visita antes da eleição. Ali, eu tenho provas. Tá aqui e-mails, tá aqui conversas, tá aqui gravação, tá aqui confissão. Você é o candidato do PCC? Tá fora. É só fazer as denúncias na justiça eleitoral. É só mandar pra cadeia. É só expor na mídia. E o jogo se resolve. Então, meu amigo, cá entre nós, né? Vamos ser sinceros aqui. Sinceros, mas sinceros mesmo. O Tarcísio Freitas, ele resolveu enfrentar o sistema. E, sabe, não existe uma maneira melhor de derrotar o sistema que tá aí, se não enfrentando o crime organizado. O verdadeiro sistema, hoje, as instituições políticas do Brasil se tornaram verdadeiros antros, né, puxadinhos do crime. Segundo, tá demonstrado aí, né? Um verdadeiro anarco-estado. Então, meu amigo, o Tarcísio tá fazendo o limpa, tá trazendo a democracia de volta. E já que a gente entrou no assunto São Paulo-Capital, vamos descer. São Paulo-Estado, vamos descer pra capital. Pois é, eu vou colocar esse vídeo de novo pra você dar uma olhadinha, tá? Precisa. A gente sabe da importância que os vereadores desenvolvem na Câmara Municipal de São Paulo. Queria te convidar a conhecer as redes sociais da nossa pré-candidata Joyce Hasselman e conheça mais o seu trabalho. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Joyce Hasselman. Bom, já deu, já deu. Você já sabe quem já é a Joyce Hasselman, né? Então, ela vem e fala que é pra combater a esquerda, pra tirar a esquerda e tal. É, meu amigo, o negócio, assim, é um pouquinho mais tenso do que você possa imaginar, tá? Deixa eu mostrar pra você. Acompanha só esse vídeo aqui. Ao apoiar a Joyce Hasselman, o Ricardo Nunes não só, não só faz um erro, mas ele ofende o Bolsonaro e a própria família Bolsonaro como um todo. A Joyce Hasselman é a maior inimiga e torcia pra que o Alexandre de Moraes prendesse o Bolsonaro e seus filhos o mais rápido possível. Acompanha. Caruxo. Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde. Ela fez essa publicação quando ocorreu a Operação Tempos Veritar, que a Polícia Federal foi até a casa do Carlos Bolsonaro. Cara, o Ricardo Nunes nunca foi alinhado ao bolsonarismo, nunca foi da direita. O Cleitinho Nunes, mas fez um vídeo detonando o Ricardo Nunes, mas detonando, falando, olha, eu quero mostrar pra vocês esse cara aqui nunca foi direita. Que canalice é essa tentar vender pras pessoas que esse cara é de direita? A palavra é essa, canalice. Olha só isso aqui. Mas, cara, não colou. Não colou mesmo. Na minha opinião, o Eduardo Bolsonaro já está sinalizando uma retirada do bloco Nunes em São Paulo, haja vista a paulada que eles estão tomando dos próprios seguidores que estão apoiando o Pablo Marçal, e não viram até agora, desde o ano passado, nenhuma coerência em não colocar um candidato de direito em São Paulo e apoiar pior esse Ricardo Nunes. E parabéns, que pule do barco agora, não tem nenhum problema, tem que salvar São Paulo da esquerda, eleger alguém de direita. Agora, Eduardo, não é questão de a Joyce que traiu o bolsonarismo. A Joyce é uma esquerdista que foi a favor das ações persecutórias de Moraes, que foi a favor de ações de obrigatoriedade lá do tempo da pandemia. A Joyce é uma esquerdista. E não é só por causa da Joyce que os paulistanos não devem votar no Nunes. Por outras razões muito mais graves, porque o Nunes, além de apoiar a Joyce, apoia vários esquerdistas, comunistas. E agora vocês precisavam da Joyce para dizer isso aí. Então, pessoal, assim, eu sempre cito a fonte, eu não sei quem é esse jornalista, o perfil é perfil de direita, que eu peguei essa publicação, o Patriota 4, mas assim, não sei quem é o jornalista. Cara, vocês vão ficar bravos do que eu vou falar para vocês agora, eu sei. Mas você acha que o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro e a turma toda não sabe que o Nunes nunca foi de direita? E querer vender isso como direita para vocês é uma bruta de uma sacanagem? Cá entre nós, tá? Estão fazendo sacanagem com vocês? Eu senti isso no discurso desse jornalista, que o sentimento dele, eu consegui ver o sentimento de indignação, cara, vocês estão tentando me empurrar isso como direita? Pô, olha o Ricardo Nunes quem ele é. Então, assim, sabe, ficou escancarado, ficou nítido, sabe, que, assim, algo de errado não está certo. Você quer ver o que é uma candidata de direita? Olha isso aqui. Candidata à Prefeitura de São Paulo protesta contra Moraes. Impeachment já. A candidata pela Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, protestou contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois do debate eleitoral realizado na quarta-feira. Ela exibiu uma camiseta com a escrita impeachment de Alexandre de Moraes já. Vem cá, não tem candidato? Tem a Marina Helena, tem o Pablo Marçal, e por que não tem o Ricardo Salles? Porque o partido mandou. então, cá entre nós, vocês me desculpem aí, mas o que eu estou percebendo é que o Bolsonaro está se queimando por causa do pé. O que eu converso com as pessoas, sabe, eu tenho amigos que, sabe, são bolsonaristas roxos, mas é roxo mesmo. E aí eu falei, olha, você não acha que foi uma sacanagem tentar vender o Ricardo Nunes como conservador, como de direita? Onde que ele estava no período das eleições de 2022? Não abriu a boca? E você não acha também que o Guilherme Boulos ia tratorar o Ricardo Nunes? Cara, é, foi uma sacanagem mesmo. Estou começando a entender que o sistema está mais forte do que tudo e que Bolsonaro já não tem mais força, já não tem mais a coragem que tinha antes. O sentimento que eu estou vendo é esse, tá? O sentimento que eu estou vendo é esse. O que o Cleitinho falou, eu vou ver se eu consigo ouvir, é que os caras mandaram uma música lá com direito autoral, não consigo colocar para vocês. Mas eu vou tentar achar esse vídeo do Cleitinho, quem tiver, coloca o link aí e me marca, porque eu quero colocar a hora que o Cleitinho fala do Ricardo Nunes apoiando a Joyce. Então, assim, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo do que você possa imaginar. Tentaram te vender gato por lebre e dessa vez quem tentou te vender não foi o Lula, não foi os amigos do Lula, foi a galera do Bolsonaro tentando te vender Ricardo Nunes como o conservador para São Paulo. Cara, e se eles fazem isso em São Paulo, nada garante que eles não vão fazer em 2026 também, tá? Será que realmente o Costa Neto quer que o Bolsonaro volte a ficar elegível ou o Costa Neto só está esperando entrar 2026 com o Bolsonaro inelegível para falar não, o Bolsonaro, o candidato vai ser, ah, sei lá, vamos pôr a Joyce Hasselman como candidata a presidente e você fala que ela é conservadora. Não dá para engolir isso, né? Eu sei, você vai ficar bravinho comigo ou meio pistola pelo que eu falei, mas eu, é impressão que eu tenho, tá? Vamos falar do caso que envolve o ministro Alexandre de Moraes e isso, cara, vai dar muito pano para a manga. O X, o X, do Elon Musk divulgou novos pedidos sigilosos de Moraes contra as contas da direita e o Musk reagiu. Isso é uma loucura. A rede social X divulgou na noite dessa quarta-feira novos documentos sigilosos contendo pedido de informações cadastrais de seus usuários assinado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo afirmou a empresa, os pedidos não se limitam apenas a pedido de dados de usuário que moram no Brasil, mas também afetam residentes dos Estados Unidos e da Argentina. Abre aspas. recebemos novos pedidos de censura, já tratou como censura, e de informações pessoais sobre nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes nos Estados Unidos e da Argentina. Compartilhamos essas informações aqui em prol da transparência essencial. O Alexandre de Moraes dobrou, dobrou a multa, a multa de 200 mil reais por dia, por dia, contra o o o o Elon Musk por não ter feito os pedidos, não ter realizado os pedidos e por ter divulgado informações sigilosas. Era para o X cumprir sem abrir o bico e o X expôs quem eram os nomes que estavam na lista ali do Alexandre de Moraes. Isso aí causou um conflito, um conflito grave. A revista Oeste fez uma outra publicação também que envolve o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A Corrigidoria da Polícia Civil abriu uma investigação sobre uso ilegal do TSE por Moraes. Isso é grave. A Corrigidoria da Polícia Civil de São Paulo iniciou uma investigação sobre o possível vazamento de informações para a segurança do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A operação começou nesta quinta-feira. Conforme revelado pelo jornal Folha de São Paulo, um órgão do Tribunal Superior Eleitoral acessou dados da Polícia Civil paulista a pedido da segurança de Alexandre de Moraes. Cara, não pode. Não existe esse poder de polícia universal que o Alexandre de Moraes pode, ou nem foi o Alexandre de Moraes uma figura da segurança do Alexandre de Moraes acessou os dados da Polícia Civil para obter dados para os inquéritos do Alexandre de Moraes. E aí, a investigação está na mão do Tarcísio de Freitas, da Polícia Civil. A Polícia Civil constatando que realmente houve esse acesso, que esse acesso foi ilegal, quem cometeu esse ato ilegal precisa ser responsabilizado. E aí, a Polícia Civil que vai ter em mãos falando, olha aqui, o acesso foi de tal por fulano de tal. Ele acessou, ele pegou dados sem ordem judicial, sem determinação, sem notificação da Polícia Civil, sem oficialização, sem nada. Estamos diante de um crime. E aí, cumpre iniciar a investigação, fazer a denúncia na Procuradoria-Geral da República sob pena de prevaricação. Ou, se não foi, do ministro Alexandre de Moraes, dos envolvidos ali. Então, cara, cada vez a coisa está ficando mais tensa, cada vez está ficando mais complicada com essa nova informação da Folha de São Paulo. e o que mais está me surpreendendo, mas me surpreendendo muito mesmo, é a reação da mídia. Porque, cá entre nós, a turma do Bolsonaro, ela já estava descendo a lenha no Alexandre de Moraes o tempo todo, Revista Oeste, Gazeta Brasil, Gazeta do Povo, são os jornais mais conservadores, já estão argumentando há muito tempo, está acontecendo violações graves do devido processo legal. A grande mídia, a mídia tradicional, progressista, essa, sempre teve o Alexandre de Moraes como um herói. Só que, meu amigo, estão partindo para cima do Alexandre de Moraes com tudo. Olha, essa publicação do Estadão, Eliane Catanede, tá? O Vinícius Carion escreveu o seguinte, ó, o Moraes foi jogado aos leões. quanto maior o salto, não, olha o título da matéria do Estadão da Catanede, quanto maior o salto, maior a queda, e no caso de Xandão, dele e do Supremo. E delotrado por antibolsonaristas e antigolpes, Alexandre de Moraes se tornou o inimigo número um não só para a bolha bolsonarista da internet, mas para amplos setores da sociedade. Caramba! Estão atacando o Alexandre de Moraes, Eliane Catanede, super progressista, antibolsonarista, trazendo esse discurso sobre o ministro supremo Alexandre de Moraes. O que que eu entendi aqui? Pela primeira vez, há um descolamento total da mídia com o governo. O governo está defendendo o Alexandre de Moraes, o STF está defendendo o Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República está defendendo o Alexandre de Moraes e a mídia está se defendendo do Alexandre de Moraes. Vocês entenderam isso? Dá uma olhada no que o Globo publicou. Quem fez essa publicação foi o Tomé Abdu, o jornalista do Globo, Malu Gaspar, comentou sobre a troca de mensagens de assessores de Alexandre de Moraes. Pois é, até mesmo os veículos de imprensa que já tentaram defender o indefensável compreendem a gravidade do que está acontecendo no Brasil. escuta aqui o que a Malu Gaspar falou. E essa vazajata do Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos para o pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Era um dado... Olha só, ela falou, pedia por debaixo dos panos bolsonaristas que ele queria punir. Questão pessoal. Os dados públicos tirados das redes, mas a questão não é. O problema é que o ministro decidia primeiro o que ele queria punir, encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE e depois incluía o material nos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha, o ministro dos colegas do Supremo disseram que estava tudo legal porque o TSE tem poder de polícia, então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, primeiro, se isso é verdade, por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço direito do Alexandre, diz o seguinte, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda pra alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato, é o que ele escreve nas mensagens. Em outro momento, o mesmo Vieira pede pro perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas pra desmonetizar nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim, use sua criatividade, quero nem saber. Aí você pode dizer, bom, mas era tudo feito pra prender bolsonarista, pra prender golpista, gente, contra a democracia. Então tá valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas pro bem? É por isso que se fala tanto em devido processo legal. Sabe, lucidez ímpar no discurso da Malu Gaspar. Eu começo a alinhar com o posicionamento de vários jornalistas, o Demetrio da Rede Globo, da Globo News, o Maiorovic da UOL, a Malu Gaspar, até a Catanheira. Nesse discurso agora, sabe, tão jogando o jogo, tão defendendo o devido processo legal. mas vai além. O Carlos André Asa, ele fez uma publicação que você pode falar isso é bolsonarista roxo, mas não é. Não é. Nunca foi a favor do Bolsonaro. E isso aqui não dá pra imprensa continuar ignorando. Foi o Vinícius Carrion também que fez a publicação. Olha o título, olha a matéria. O tribunal deu as mãos a Moraes e se uniu. Fechou-se mesmo. Como se quem faz a crítica estivesse esperando, operando contra a democracia. Como se o ministro fosse a democracia. Como se o governo Lula fosse a democracia. Não se pode criticar porque assim se trabalharia pela volta de Bolsonaro ao Planalto ou por sua reabilitação eleitoral. Trata-se de argumento covarde, safado, cretino, canalha. De que criticar autoritarismo na gestão de processos seria fazer serviço para outro fim que não a defesa da legalidade. Caramba! Caramba! Você está vendo, você está vendo a mídia sabe, defendendo aqui o devido processo legal contra o ministro supremo Alexandre Moraes que há pouco tempo atrás era amplamente idolatrado por todos aqueles que simplesmente não gostavam do Bolsonaro. E sabe, nesse processo o Bolsonaro se desgastou bastante. Foi o que eu acabei de falar sobre o caso do Nunes. Hoje a mídia entendeu, não, não, a gente não precisa temer mais a volta do Bolsonaro. O que a gente tem que temer agora é o fechamento dos meios de comunicação, é o fechamento da imprensa e o Lula batendo o peito falando, cara, vamos fazer isso aqui ser igualzinho a Venezuela porque já está parecido demais. Cara, a gente viu agora do lado ali as relações promíscuas do governo do ditador Nicolás Maduro com o judiciário e aqui no Brasil se for uma democracia pujante e séria não pode acontecer isso, entenderam? Então, até a mídia está com medo, é aquele negócio quem tem, tem medo, né? Então, está tenso, está tenso e aí nós estamos vendo agora essa guerra entre poderes. Quais são os poderes? O poder do sistema contra o poder da mídia descolou e aí quem vai ganhar? Eu não sei mas eu vou acompanhar com pipoca na mão e você também é por isso que você não descola aqui do canal, fechou? Não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, obrigado, obrigado muito pela confiança. Pessoal, reiterando, recadinho rápido para vocês, para quem aí acha que o sistema está tenso no Brasil é super importante você aplicar a teoria das bandeiras e olha aqui, tá? O Uruguai é um país super viável, você não precisa nem morar no Uruguai mas ter uma residência lá é super importante, tem questões tributárias, tem um monte de questões, mas imagina se de repente você tem uma ordem cancelando seu passaporte ou alguma coisa nesse sentido, você vai fazer o que? Você sendo residente em outro país você pode ir, então assim, é importante você ter uma dupla nacionalidade, imagina se alguns desses jornalistas não tivessem a possibilidade de estar fora daqui, então é um processo demorado, longo, então você tem que se antecipar, quem quiser, está na descrição aqui, a parceria do nosso escritório para poder estar te orientando sobre o processo de imigração para o Uruguai, tá bom? Clica no link aqui, está na descrição, fechou? Abraço pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.